Essa próxima aconteceu, rapaziada, pra quem não entendeu meu trocadilho Aconteceu, não vou deixar, pra trás, aquilo que a gente já viveu Segura em minha mão e nunca mais deixa de sentir Juro que é melhor, eu penso que não sei Vou mentir, pra ver se está bem, meu amor Eu penso que não sei Eu quero mais de ti, eu vou ligar sem cessar Eu vou atrás de mim, e aí você Eu juro que é melhor, eu penso que não sei Vou mentir, pra ver se está bem, meu bem Eu diria que é melhor, eu sou Seja onde vou, eu penso que não sei Eu quero amanhecer É que está com você Vou mentir E apesar da cesta Te respirar Seja onde vou, eu penso que não sei Seja onde vou, eu quero amanhecer É que está bem É que está com você Eu quero mentir Não vou me arrastar Seja onde vou, eu penso que não sei 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 Abertura Valeu rapaziada Esse foi o Estranho Novo Mundo Ao vivo na íntegra Na Casa Amarela Muito obrigado